Corpos e mentes. Surge sempre que alguém lê, escreve, joga, corre, sorri e se emociona. E desde 2003, nós a usamos para mudar as pessoas. Mudar uma ideia por vez com cinema, música, arte, debates, esporte e programas que incentivam o protagonismo social. Com ela, criamos experiências que conectam e transformam realidades. Assim, essa energia forma uma rede, uma rede múltipla que estimula a reflexão e renova a esperança. Nós a chamamos de energia do conhecimento. Com ela, vencemos a escuridão. Instituto CPFL. 15 anos compartilhando conhecimento. Não, não, não. Não, não, não. 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 Muito boa noite. Eu sou o Mário Masili, sou o diretor do Instituto CPFL. Sejam todos muito bem-vindos à gravação do Café Filosófico CPFL, um programa do Instituto CPFL que, neste ano de 2018, assim como o Instituto, completa 15 anos. À noite de hoje, nós teremos uma edição especial do Café Filosófico que conta com a parceria da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, da Fundação Osesp e da nossa parceira mais antiga, a TV Cultura. Agradeço aqui, enfaticamente, o empenho de todas as equipes que, em parceria com o nosso time do Instituto CPFL, se dedicaram para a realização desse evento. Para abrir a nossa noite, eu gostaria de chamar aqui ao palco o presidente do Grupo CPFL Energia, o senhor André Dorff. Bem, boa noite a todos. É uma alegria muito grande, um orgulho muito grande para nós da CPFL estar aqui hoje, nessa noite, em mais um evento comemorativo dos 15 anos do Instituto CPFL e do Café Filosófico. Eu quero lembrar que já foram mais de 700 edições do Café Filosófico que, normalmente, é gravado na nossa sede, lá em Campinas. Então, hoje, nós vamos ter uma noite especial com todos os convidados, todos vocês. Além dessas 700 edições, já foram mais de 450 transmissões em streaming pelo nosso site, pelo site do Instituto CPFL, pela página no Facebook e no YouTube. Bom, hoje não é dia de grandes discursos. Eu quero fazer um agradecimento especial à Secretaria Estadual de Cultura, à Fundação Padre Anchieta, à Fundação Osesp, às equipes técnicas do Instituto e dos parceiros, e dos nossos parceiros no Instituto CPFL. Um agradecimento especial aos curadores, convidados e aos nossos conselheiros, e um agradecimento mais do que especial aos seguidores e telespectadores do Café e de todas as atividades empreendidas pelo Instituto CPFL. E eu não podia deixar também de fazer um agradecimento especial ao Mário Masili, diretor do Instituto e líder, ao longo desses últimos anos, de todas essas atividades. Obrigado, Mário. Boa noite e bom evento a todos. Bom, só algumas informações antes de a gente passar ao programa. Essa gravação, como todas as que nós fazemos, está sendo transmitida online pelo YouTube, pelo Facebook também. Ela integra a série Grandes Intérpretes para Questões do Século XXI, que tem a curadoria do historiador José Alves de Freitas Neto, aqui também presente nesta noite. Hoje nós teremos o historiador Leandro Karnal, com o tema Bauman, Diálogo da Segurança e do Efêmero. Karnal é historiador e professor na Unicamp, conferencista e autor de diversos títulos, entre os quais Pecar e Perdoar, Teatro da Fé, Conversas com o Jovem Professor. Foi curador de exposições e tem sido colaborador frequente no jornal O Estado de São Paulo e na própria TV Cultura. Após a fala inicial de Karnal, nós teremos um momento para perguntas do público e da internet. Nossas assistentes passarão pela plateia e, aí por cima, pelas áreas superiores da sala, recolhendo as perguntas que deverão ser escritas e, se possível, da forma mais objetiva, para que nós tenhamos tempo de fazer o maior número possível delas. As pessoas que estão nos camarotes e que desejarem também fazer perguntas, por favor, procurem as nossas assistentes, que estarão nos corredores ao fundo dos camarotes. Muito bem, sem mais informações, eu gostaria de chamar ao palco o convidado dessa noite, Leandro Karnal. Obrigado. Funcionando. Boa noite, gente. Muito boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês, por vários motivos óbvios. Primeiro, que eu fiz parte muitas vezes desse café filosófico. É um café que ajudou a definir uma parte da minha carreira. É um serviço extraordinário da CPFL, fazer pessoas em larga escala discutirem temas. É uma noite especial de comemoração dos 15 anos. Também porque essa noite ocorre aqui, onde uma grande parte da minha felicidade, como morador dessa cidade, já ocorreu. Desde o primeiro concerto nessa sala, eu venho regularmente. E todas as vezes que posso, eu sou muito feliz aqui. É uma noite especial por isso. É uma noite também especial, porque, obviamente, hoje é aniversário de Shakespeare, de nascimento e morte. E é uma experiência de vida, essa experiência de público. Isso é assédio. Obrigado. É uma experiência muito boa e muito bonita, que, recém abertas, os tickets, eles esgotaram tão rapidamente. E eu volto a dizer o que eu disse ontem, em São José dos Campos, uma plateia de 5 mil pessoas, em uma praça. O Brasil que lota uma sala para ouvir um professor falar de outro professor, eu falando de um grande pensador, que é o Bauman, é um Brasil que vale a pena, é um Brasil que eu acredito, é um Brasil que tem futuro. Quando, em uma noite de segunda-feira, em um lugar lindo, mas cercado de cenas um pouco menos bonitas, as pessoas lotam essa sala, não para aquilo que tradicionalmente se lota, e que é bom também, cantores e outros, mas lotam uma sala, para ouvirem ideias em uma noite de segunda-feira. Então, tudo isso converge para que eu repita a frase do Fausto para Mephisto, esse é o momento que pode parar, esse é o momento que eu sinto perfeito, esse é o momento que eu sou feliz, dando aula há 37 anos, estando em São Paulo há 31 anos, este é o modelo que realmente me enche de esperança, de novo, de novo. Não tem limites aqui. E este é o momento especial. E eu preciso agradecer, antes de passar a fala, a muitas pessoas. Primeiro a CPFL, que foi extremamente generosa comigo desde o início, valorizou, investiu em mim em vários sentidos, a TV Cultura, da qual sou também apresentador de jornal e que penso muito sobre o modelo da TV Cultura, especialmente o jornalismo plural, múltiplo. Agradecer ao meu amigo, aqui presente, o professor José Alves, curador desse módulo com tantas pessoas tão importantes. Agradecer a minha equipe, que está por detrás disso, a equipe da Kratos, Igor, Luciana, Patrícia e Fabiana, que são o poder organizador por detrás da minha presença aqui. acima de tudo e do fundo do coração, agradecer a vocês que lotam essa sala. Agradecer a vocês que acreditam na possibilidade do debate, que escaparam da polarização quase obsessiva que nós vivemos, que decidiram estar presentes, pensar e que têm dúvidas plausíveis, dúvidas possíveis. vocês vieram aqui e eu gostaria de oferecer exatamente o que eu posso oferecer, uma visão parcial de alguém que leu alguma coisa e não leu outras, uma visão subjetiva. E para que vocês, ao saírem daqui, digam, essa ideia eu adorei. Ou digam, essa ideia eu acho um pouco complicada. Ou outros digam, essa ideia é um horror, eu acho um absurdo. É isso que eu quero. eu não quero minions, eu não quero gente seguindo um guru, eu não sou meu malvado favorito, eu não quero ninguém seguindo ou simplesmente foi-se aqui, foi-se o som. Alô? Foi-se? Voltou? Não? Pronto, voltou? Aum? Pronto. Testado dezenas de vezes antes e se chama Lady Murphy. Não? Ainda não? Voltou? Bem, acima de tudo, é impossível não amar o que eu tenho o privilégio de ter à minha frente. A Sala São Paulo, um espaço tão nobre, um espaço tão extraordinário dessa cidade, com tão poucos espaços que sejam acolhedores de cultura, a Sala São Paulo, aqui lotada, nessa noite, não me deixa desanimar, não me deixa deixar de pensar que este país, talvez não valha a pena pelos seus dirigentes, mas certamente vale a pena pelo seu público, pelo seu povo, pelas pessoas dessa sociedade que como eu e como vocês, trabalham, acordam cedo, trabalham e no fim do mês vão entregar imposto de renda com uma raiva profunda no fim desse mês. Estes somos nós. O diálogo que eu discuti com o meu colega e curador José Alves era o diálogo da segurança e do efêmero, era um diálogo voltado a uma reflexão sobre um autor que desde muito cedo eu acompanhei, o polonês Zygmunt Bauman, polonês nascido em 1925 e falecido há pouco tempo em 2017, com 92 anos incompletos. Completaria só em novembro, morreu em janeiro, mas um homem que manteve até o final uma lucidez extraordinária. Um homem que não teve perda de memória, atravessou tragédias de câncer da esposa, problemas de saúde da filha e um homem que atravessou tragédias históricas do século XX, por exemplo, o holocausto judaico, o totalitarismo soviético, no qual ele esteve engajado durante algum tempo e finalmente chegou a acompanhar a revolução da internet. E ao contrário de todas as pessoas maduras como eu, Zygmunt Bauman sempre foi atualizado, crítico da internet, mas nunca deixou de explorar Instagram, nunca deixou de explorar Face e ele acompanhou tudo isso. Em alguns livros ele cita o MSN, em alguns livros ele cita o Orkut e lentamente, especialmente já no século XXI, ele cita aquelas referências que nos caracterizam hoje. Bauman tem uma trajetória interessante porque ele começa como militante da resistência contra o fascismo, luta no exército polonês de resistência à barbárie nazista e por muito tempo considera que a presença soviética é uma presença libertadora. Lentamente ele foi percebendo que o abandono da ditadura nazista e a chegada da União Soviética não tinha sido libertadora. enfrentou essa trajetória quase clássica de um intelectual de esquerda do século XX. Começou socialista, apesar de ele ter dito até o fim da vida que era socialista, mas começou socialista e pró-soviético. Foi se afastando da União Soviética à medida que fatos como a rebelião polonês e húngara de 1956, à medida que em 1968 houve um expurgo universitário na Polônia, à medida que em 1968 houve a Primavera de Praga e, acima de tudo, uma experiência muito dolorosa para ele, o pai dele se aproximou da Embaixada de Israel em Varsóvia e foi preso e ele também por ter tentado emigrar para Israel, o pai dele. Ele nunca fez essa trajetória. Logo, é um homem que foi revendo a ideia do socialismo histórico e chegou a acompanhar pela sua longa vida, chegou a acompanhar a queda do Muro de Berlim, a glasnost, a perestróica e toda a transformação do socialismo histórico. Entre 1953 e 1966 ele lançou uma vasta quantidade de obras que eu confesso a vocês com vergonha e humildade que eu não li nenhuma. Porque todas essas obras durante 13 anos foram escritas em polonês, língua que eu não domino. Então, eu sempre imagino que ali esteja um tesouro extraordinário e que um dia eu poderia ler, mas não li nenhum. visitou Israel brevemente e emigrou para Leeds na Inglaterra. E lá em Leeds a partir de 73 ele passou a produzir exclusivamente em inglês com exceção de um artigo e de um texto já na década de 90 e foi se afastando da experiência do socialismo histórico, foi se afastando da sua própria Polônia a quem voltou apenas algumas vezes e foi se tornando cada vez mais crítico e amparado em um sucesso cada vez maior. há um traço interessante porque ele é um sociólogo formal, ele é um sociólogo de linguagem formal, de linguagem científica, mas desde um livro de 64 que já confessei a vocês, eu não li, pertence ao período de 13 anos de obras em polonês, ele lançou um texto chamado Sociologia Cotidiana. Esse texto fala para os poloneses como eles devem ver as coisas da sociedade ao andar na rua. Uma espécie de experiência socrática de uma sociologia real, uma espécie de contato com as pessoas para que elas pudessem pensar a partir do real, pensar a partir dessa experiência, sem nunca ter perdido a característica do rigor conceitual que é próprio de um sociólogo, Bauman queria, desde o início, ser entendido por mais gente. E desde o primeiro texto que eu li de Bauman há quase 10 anos, eu fiz uma pergunta por ter muitos textos dele que talvez seja hoje um pouco especular, um pouco de reflexo meu. O que se ganha e o que se perde quando você se torna famoso? O que se ganha e o que se perde quando os holofotes estão sobre você? O que se ganha e o que se perde quando você abandona o rigor acadêmico e parte para uma linguagem mais fácil, que não é errada e não é contraditória nem superficial, mas ela é mais plana, ela é mais próxima do grande público. 1997. Bauman chegou à idade de 72 anos, idade em que a maioria dos professores, eu inclusive, pensamos diretamente, obsessivamente, na aposentadoria. Aos 72 anos, olhamos, já atravessamos o Cabo da Boa Esperança, olhamos Calicuti à frente e sentimos que estamos no fim. Esse é o momento que Bauman deu uma guinada importantíssima. Vinha lançando livros que o tornaram, inclusive, conhecido no meio acadêmico, o primeiro texto que eu li dele, Extraordinário, Modernidade e Holocausto, no qual ele faz uma reflexão muito bonita. Bauman começa a tocar em um texto que a maioria dos sociólogos não toca. pega um livro de 1930 de Freud, Mal-estar na Civilização, também traduzido, às vezes, para ser mais fiel ao alemão, Mal-estar na Cultura ou A Civilização e Seus Descontentes, como é o título em inglês. Ele pega esse texto em que Freud analisa a cultura, a civilização, e junta um texto de 1927, Futuro de uma Ilusão, dois textos freudianos, e começa a pensar o que eu poderia escrever passados tantos anos entre a escrita de Freud e a minha escrita atual, 1927-30 e 1997. Por que essa proximidade? Freud e Bauman são de origem judaica. Freud e Bauman tiveram que abandonar seu lar por causa do nazismo. Freud e Bauman tinham interesse por arte. Freud e Bauman tinham pesquisa na área de filosofia. Talvez tudo isso os tenha aproximado, mas, acima de tudo, ele se interessou por esse conflito freudiano entre civilização que domestica, que rebaixa, que ordena, que pede a você que não seja impulsivo, que não seja emotivo demais e, acima de tudo, que não seja publicamente sexuado, com a vontade do indivíduo, livre, cheio de impulsos, inclusive, vontades que Freud vai chamar de pulsão de morte, vontades de eliminação das pessoas. A civilização para o austríaco era reprimir os sentidos. Quanto mais eu reprimisse, mais eu estudaria, o que é mais ou menos óbvio. Quanto mais repressor for uma sociedade, repressora, quanto mais repressor for um Estado, mais se produz filosofia, línguas e assim por diante. Por que? Para Freud, eu só estudo quando eu não estou exercitando a sexualidade. essa é uma teoria freudiana, a renúncia ao instinto causa uma tensão incontornável entre o indivíduo, o Estado e a sociedade. E assim, fica uma questão mais ou menos pendente, e eu vou fazer como Bauman dar um exemplo concreto. O que impede que algumas pessoas, especialmente as que estão mais à frente, realizem o desejo mais profundo da humanidade neste momento, o desejo mais institucional e sagrado, o desejo acima de todos os desejos, que é fazer uma selfie. O que impede que as pessoas mais próximas, tendo uma escada aqui, não se atirem no palco e venham fazer uma selfie. Máximo da civilização, ponto máximo do desenvolvimento humano, que é a selfie. Exatamente porque se vocês fizerem isso, o grupo vai condená-los, os amigos vão se envergonhar, haverá repressão, e eu, como pessoa educada, vou reprimir esse instinto. Esse choque entre o que eu desejo e o que a sociedade deseja é a tensão elementar e a tensão básica axial que move toda a cultura e toda a sociedade. A cultura é um ato repressivo. Os alemães usam muito kultur, em alemão, os franceses usam muito civilizacion. A cultura é um ato repressivo. A ideia pessimista de Freud é uma reflexão importante. E precisamos retomar, então, o texto de 1927. Quando Freud traça uma fascinante correspondência que vale sempre a pena ler, com seu amigo francês Roland, um especialista em literatura, poesia e mística, que viria ganhar o Prêmio Nobel, inclusive, ele traça com Roland um debate, ele, Freud, ateu, com Roland quase místico, e o interesse deles para o conhecimento faz com que surja um conceito que Freud atribui ao amigo, apesar de não dizer o nome, já que Freud diz, copiei esse conceito de um amigo. Mas o conceito é de Roland e o conceito se chama sentimento oceânico. Sentimento oceânico é fundamental em Freud, porque significa o meu eu diluído no todo, o grande sonho de todas as pessoas, encontrarem uma religião, encontrarem um time de futebol, encontrarem uma torcida, encontrarem o seu eu diluído no todo, para que eu resolva de vez essa tensão entre o indivíduo e o grupo, entre o meu desejo e o desejo dos outros. Sentir-se um com o universo, diluir-se como uma gota no oceano. Esse é o grande sonho dos místicos, esse é o grande sonho que Freud analisa como um processo no qual eu necessariamente quero perder a minha individualidade para evitar o atrito entre minha individualidade e o todo, o sentimento oceânico. Para Freud, a separação entre mim e o mundo é o nosso grande tema. O medo que nasce quando o bebê, segundo Freud, totalmente coerente com uma observação de Santo Agostinho e muito diferente de Bauman, Agostinho e Freud dizem a mesma coisa. Quando o bebê pela primeira vez percebe que o seio da mãe não é parte dele e isto é o primeiro trauma de um ser humano. O seio não funciona como ele e ele não controla o seio. Segundo Freud, está nascendo aqui a individuação, está aqui o afastamento impossível de eu controlar que é o afastamento entre mim e o outro. Ora, todos nós somos indivíduos, todos nós sentimos, mas ninguém sente o que eu sinto. quando eu dou uma topada em uma pedra, todos os meus amigos podem ser solidários, mas é uma solidariedade retórica, porque eles não estão sentindo a dor. Ora, essa questão para Freud, como Agostinho tinha notado a inveja de uma criança de dois anos com um irmão de seis meses sendo amamentado, essa questão Freud e Roland prossegue e a riqueza desse debate é extraordinária. e Freud ilustrado por um amigo muito culto como o próprio Freud. Freud começa a pensar como se recupera esse sentimento oceânico, como é que eu volto a ser um, como eu supero a divisão. Mas abandonemos Freud e voltemos ao nosso foco, Bauman. Eu havia dito que em 1997 Bauman está naquela fase em que quase todos nós pensamos na aposentadoria e encerrar a carreira. Mas Bauman é um clássico intelectual. Bauman é um clássico pensador. Como um clássico artista, como um artista de verdade, Bauman não interpreta que seja possível que um dia ele pare de pensar e pare de produzir. Como Michelangelo, como Rafael, ele quer produzir até a morte, até seu último dia que foi o que aconteceu. Ele morreu poucos dias depois de ter terminado de revisar seu texto próximo, seu preço póstumo que se chama Retrotopia. Ou seja, a barbárie nazista que atingiu aos dois fez com que ambos, Bauman e Freud, pensassem muito, muito na violência humana, na morte, na divisão entre as pessoas. O polonês notava algo distinto do austríaco. A inflexão do mundo para Freud era o desejo oceânico ou a repressão sexual ou a sexualidade que se espraiava por toda a consciência do indivíduo. Bauman introduz uma coisa estranha ao mundo de Freud. No seu livro de 97, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, obviamente uma referência ao texto de 1930, confessada logo ao primeiro parágrafo, o polonês diz uma coisa completamente diferente. Não é a sexualidade que nos frustra, ou não exatamente, ou apenas a sexualidade. O que nos frustra é uma característica da nossa sociedade chamada consumo. O que me torna um cidadão é o consumo. O axioma da minha liberdade é baseado na ansiedade para o consumo. O axioma mais importante da virada baumaniana é o definidor de que eu só sou se eu consumir e que a nossa sociedade produz páreas, produz dálits, produz pessoas afastadas do todo que são as que não consomem. Em reportagem recente nesse domingo eu descobri que São Paulo tinha 20 mil pessoas morando nas ruas. É um número assustador. É uma pequena cidade ou até maior que muitas cidades pequenas. E por que essas pessoas não causam comoção, causam apenas alguma reportagem? Porque não são consumidores. E não sendo consumidores são afastados da condição da existência. Para Bauman, o conceito de pós-modernidade, que ele passa a usar é obviamente uma citação de Lyotard e Baudrillard. Obviamente, tanto Lyotard como Baudrillard haviam pensado nesse conceito antes. E um crítico muito importante, hoje esquecido no Brasil, Mário Pedrosa, que em 66 fez um texto sobre Helio Oiticica e comentou que a arte de Helio Oiticica, pela primeira vez em português o texto apareceu, que já havia em francês em inglês, a arte de Helio Oiticica. Era uma arte pós-tudo, inclusive pós-moderna. A partir de pensadores brasileiros e franceses, surgia um significado que Bauman vai desenvolver. O que é pós-modernidade? Isso daria 15 dias de aula. Mas um professor tem que aprender a ser breve. A pós-modernidade, em primeiro lugar, significa a falência das metanarrativas amplas. O que significa isso? As metanarrativas são aquelas narrativas vastas, gerais, que dão sentido a todas as coisas que eu posso entender. Exemplo clássico, a Bíblia. Explica tudo de onde veio, tudo como está e tudo para onde vamos. A Bíblia não explica a história do povo judeu ou a história dos primeiros cristãos. A Bíblia diz no princípio Deus criou o céu e a terra. Não a minha terra, não a terra dos judeus, mas essa que nós habitamos. E no final, no Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, a Bíblia encerra isso e essas metanarrativas bíblicas tiveram concorrentes. A partir do século XVII e XVIII, o iluminismo. A partir do século XIX, o marxismo. E a partir do século XIX e XX, o idealismo. Todas essas metanarrativas são universais e nós passamos a viver o fim das narrativas de tipo metanarrativa. Não há mais explicações gerais. Faliram as narrativas que excedem as pessoas. As narrativas passam a ser curtas, tópicas. Só tem valor para mim. Surge o indivíduo que rejeita a Bíblia e lida a Odisseia. Surge o indivíduo que rejeita Shakespeare e diz Nada disso vale. Eu penso diferente. Característica da pós-modernidade. A minha opinião é constituidora de sentido. O colapso da modernidade é o colapso da razão e a ascensão dessa manipulação dos signos, dessa capacidade de deslocar sentidos para o indivíduo. Em narrativas cada vez mais passageiras, cada vez mais curtas. Em um livro que eu li na década de 80, dando aula, um pequeno livro da coleção Primeiros Passos da Brasiliense, Jair Ferreira dos Santos faz um textinho pequeno, mas extraordinário em densidade, no qual logo conta uma pequena piada que talvez faça entender naquela época o que vinha a ser pós-modernidade. Naturalmente é piada de intelectual, naturalmente não tem graça nenhuma, mas é importante contar. Para Jair Ferreira dos Santos, no livro O que é pós-moderna, editora brasiliense, ele conta que uma mãe empurra um carrinho pela calçada e outra vem na mesma situação e elogia o bebê como manda a etiqueta e diz como é lindo o seu filho e a mãe diz precisa ver a foto dele em cores. Ora, no momento que eu estabeleço que a foto dele em cores, o simulacro, aquilo que está no lugar de, o signo manipulado, é superior ao bebê real, nesse momento, eu estou entrando na pós-modernidade. O abandono do concreto, do objetivo científico e geral e o surgimento do simulacro. O fato que eu já notei dezenas de vezes que se vocês estivessem aqui na minha frente e houvesse dois telões voltados a vocês, na minha experiência, a maior parte das pessoas olharia para o telão. Nós vamos a um show para ver o telão porque a pessoa concreta está muito inatingível. Nós cuidamos mais da foto do que do prazer da viagem. Perdemos horas para que a foto fique perfeita e menos horas para aproveitar a viagem. Porque está nascendo aqui o pós-moderno. Na condição pós-moderna, a vida não é mais um problema a ser resolvido, mas experiências em séries, todas destinadas ao devir, ao se fazer algo inacabável. Os consumidores eram os clássicos seres da pós-modernidade. Por isso, a pós-modernidade é chamada em vários textos, principalmente Lyotard, como a lógica cultural do capitalismo tardio. A pós-modernidade foi criticada como uma lógica cultural de um capitalismo que está esgotando as possibilidades estruturais e tradicionais e passando para outro campo. Bauman, ao usar esse conceito, se apropria de uma ideia bastante conhecida, não é original nele. No livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, ele amplia a versão e vai introduzir aquilo que Freud não falou, que o projeto tradicional, o projeto anterior à pós-modernidade, é o projeto de controle do Estado, é o projeto da eugenia. Os grandes estados do século XX praticaram eugenia. A União Soviética afastando os chamados reacionários, burgueses, Kulags, etc. A Alemanha nazista mandando matar judeus, ciganos, testemunhas de ová, homossexuais, negros, comunistas. O projeto tradicional do grande Estado era a eugenia, eu de bom, genós, nascimento, origem, de afastar os indesejáveis. O projeto da pós-modernidade não é mais de eugenia, o projeto da pós-modernidade é afastar quem não pode consumir, quem não se insere na lógica do consumo. Substituímos campos de concentração por shopping centers, com a mesma lógica, segundo Bauman. Dizer quem pode e quem não pode, quem tem acesso ou não tem acesso, quem é feliz ou quem é infeliz. Quem está fora da cadeia de consumo perde a própria humanidade. Quem está fora da cadeia de consumo se torna alguém páreo, como eu já tinha dito. No caso, a redenção é dada pela aquisição de bens. E aí se nota a diferença entre Bauman e Freud. Freud nunca foi socialista. Bauman vem de uma tradição socialista. Freud nunca introduziu uma crítica às classes sociais. Bauman introduziu duramente desde o início uma percepção de uma sociedade montada sob classes excludentes e rivais. Ora, o não consumidor é o não ser, mais do que apenas consumo. Citando Bauman, essa cultura, a nossa, tem pavor à solidão chamada liberdade. O desejo é manchado de medo. Nossa cultura tem pavor à solidão chamada liberdade. Nossa cultura gosta do acompanhamento do tutorial da internet e assim por diante. Posteriormente, ele afirmaria, não nessa obra, porque ainda não era muito comum, que redes sociais, celulares e tablets era a necessidade premente, imperativa, de vencer a solidão sem pagar o ônus do contato físico. Retomando a ligação com Freud de que nós temos horror ao contato e temos que reprimi-lo. assim agora no nosso novo mundo, no admirável mundo novo pós-moderno, citando o título de Huxley a partir de Shakespeare, nesse admirável mundo novo, o mais importante é que eu consiga ter contato com todos sem ter o ônus de ninguém. Porque agora eu posso entrar na internet e xingar alguém. Agora eu posso entrar na internet e entrar na página de um grande filósofo, entrar na página de um grande historiador, entrar na página de qualquer pessoa que se dedica 30, 40, 50 anos ao tema e dizer aos meus 18 anos se está completamente errado. É uma maravilha. E mais, eu posso lhe chamar de babaca sem medo de reação física. Porque eu não estou lá como Leandro, eu estou como Tigrão 72. e a partir desse momento eu ganho um empoderamento que afasta todo e qualquer risco de contato físico ou de risco qualquer. Está resolvido, segundo Bauman, o dilema freudiano. Não preciso mais me isolar para ser livre porque a internet proporcionou a mais complexa, dialética e complicada forma de isolamento já inventada por ser humano. eu tenho 50 mil amigos porque eu não tenho nenhum. Eu tenho 10 mil seguidores porque ninguém me segue. Eu mostro foto para muita gente mas ninguém vai guardá-lo. Só vão dar likes em busca do seu like. Achamos a forma perfeita no Face e no Instagram de mascarar a solidão buscar aprovação social sem os riscos de qualquer problema. Se tudo está desconstruído e o mundo caiu comenta Bauman no livro de 1997 que chegaria a vez dos páreas. Por que a vez dos excluídos? Porque os excluídos odeiam as estruturas dominantes. Os excluídos querem derrubar as estruturas dominantes. Mas agora graças à internet os excluídos têm essa chance. Só a surpresa o párea contemporâneo pode se tornar até uma revista. Alguém que chega ao sistema de consumo mas nunca será perdoado pela sua origem ou por ser a revista. A internet não eliminou as distâncias. E eu vou voltar ao tema que Bauman volta. A internet reforçou e Bauman volta isso em dois textos. Escreve realmente no último texto dele. A internet reforçou algo que supunhamos morto. A internet recriou, reinventou o tribalismo. O fechamento em torno de um grupo. eu sei que é difícil de vocês imaginarem mas há polarização na internet pelo mundo. Eu sei é complicado supor mas o mundo está muito polarizado também. A mudança permanente agora dá margem à imersão de coisas que supunhamos eliminadas no século XIX. Nacionalismo, xenofobia, tribalismo. Porque exatamente a desconstrução foi uma desconstrução técnica mas não social. Bem, meu objetivo essa noite de forma alguma meu objetivo não é sintetizar o mal-estar da pós-modernidade mas a inflexão de 1997. Bauman continua sendo um extraordinário sociólogo às vezes chamado de filosofia pelo seu grande conhecimento de filosofia mas algo mudou. Na sua simpática casa em Leeds na Inglaterra na sua simpática casa ele começa a receber jornais começa a receber entrevistas começa a falar na televisão é convidado para escrever para jornais estrangeiros como o italiano Corriere de la Serra é convidado a dar palestras ele odeava avião e isso impediu talvez uma presença mais constante começaram a tratar o sociólogo de origem polonês como o papa da pós-modernidade e ele descobriu uma coisa que o desagradou muito e da qual ele reclamou dezenas de vezes ele não escreveu sobre a pós-modernidade por ser adepto dela ele escreveu sobre a pós-modernidade porque ele é crítico da pós-modernidade ele abomina a pós-modernidade mas todo mundo dizia vamos agora falar com o papa da pós-modernidade e ele começou e ele começou a se incomodar de tal forma de tal jeito que ele abandonou para sempre o conceito de pós-moderno esse livro extraordinário de 97 nunca mais ele utilizou como centro de análise pós-modernidade porque ele cansou e a partir de 2000 ele achou o termo que substituiria pós-modernidade conceito bodriaresco conceito típico de pós-estruturalistas e utilizou um conceito novo este sim de inteira lavra dele passou a utilizar o conceito de líquido e ele achou um novo caminho líquido parecia mais neutro a expressão era forte metáfora clara da falta de forma da falta de fronteira da transparência sem molduras que é a metáfora da água Bauman decidiu ingressar no mundo líquido a liquidez inundou tudo em 2013 ele lança um dos seus maiores bestsellers Amor Líquido um dos livros mais lidos de Bauman uma reflexão sobre relações pessoais o tema relações pessoais atrai muita gente era uma tentativa similar ao que Luc Ferri fazia na França de popularizar uma reflexão como Luc Ferri fez em tantas obras Bauman descobriu que Amor Líquido vendia muito então ele lançou em 2005 e 2006 A Vida Líquida Medo Líquido e no mesmo ano Tempos Líquidos passou a exagerar na liquidez seus livros diminuíram de tamanho porque o mercado pressupunha livros que pudessem ser mais bem vendidos pressupunha livros que não fossem tão grossos como o Mal Estar da Pós-Modernidade ou Modernidade e Holocausto que é um tijolo ele passou a vender muito e aí lançou também apesar de não usar no título lançou uma das minhas obras preferidas que eu dou a quase todos os alunos que é A Arte da Vida de 2008 ele não usa líquido no título mas inunda o texto de liquidez as pessoas responderam a um bordão a um jargão elas responderam a uma frase que identificou Bauman e isso do ponto de vista do marketing é muito bom ele passou a estar associado a uma ideia e o seu último livro seus últimos dez anos apesar de não usar mais o termo líquido seu último livro ainda fala de liquidez ele não usa mais no título quem não lê de fato Bauman quem não esgotou sua obra ou não se adensou em cinco ou seis livros vai cometer uma injustiça brutal muito frequente daquelas pessoas que dizem que Bauman inventou o termo liquidez e isso resume todos seus mais de 40 livros isso é uma bobagem absoluta Bauman é um autor eruditíssimo como Marx e como Freud Bauman é um homem poliglota Bauman dialoga com a televisão com literatura francesa dialoga com o russo que ele lê dialoga com todos os grandes autores ocidentais e orientais seus livros são inundados de exemplos de análises sofisticadas mas as pessoas passaram a criticá-lo ele é o homem da liquidez tirando liquidez Bauman não se sustenta é preciso entender que o problema de Bauman não foi o conceito de liquidez o problema de Zygmunt Bauman foi ter feito sucesso intelectuais perdoam tudo intelectuais perdoam falta de caráter intelectuais perdoam alguém que roube desde que seja da sua mesma orientação política intelectuais perdoam absolutamente qualquer coisa menos o sucesso o sucesso é uma irritação profunda e a melhor maneira de eu atacar o sucesso é sempre dizer ele é superficial ele é bobinho não leiam leiam a mim a inveja eu sei que é sempre uma surpresa é muito forte no meio acadêmico talvez porque a gente não ganhe muito nos resta apenas a inveja das pessoas porque também a inveja existe entre políticos também a inveja existe entre artistas mas ali se lida com mais dinheiro então a inveja é atenuada pela vida boa os intelectuais dirigem grande parte da sua energia a criar e uma parte da sua energia a invejar quem criou mais ou fez mais sucesso bem texto elegante com muito conhecimento ele acaba reproduzindo uma análise que ele vai desenvolver um verdadeiro projeto que nele vai grudar como vida líquida as pessoas de nível médio as pessoas medianas vão dizer exatamente o que elas sempre dizem aquilo que uma pessoa que lê pouco vai dizer Hobbes ao homem é o lobo do homem Maquiavel os fins justificam os meios que aliás Maquiavel nunca escreveu isso Rousseau o homem em estado natural é bom as pessoas vão passar a julgar o bordão porque de fato elas não leram o Leviatã ou o príncipe não leram o contrato social e ficam repetindo bordões e acusam Bauman de ser apenas um bordão todas as pessoas que se dedicarem a ler cinco ou seis de Bauman vão entender que ele não repete os mesmos argumentos argumentos que ele não volta aos mesmos argumentos que ele usa uma conceituação clara sólida e muito fundamentada e acima de tudo ele consegue dar exemplos muito cotidianos e muito interessantes como se fosse um novo Sócrates andando pela Ágora e fazendo perguntas aos atenienses é essa a questão a mais o mundo líquido acabou vitimando Bauman no meio acadêmico considerado um divulgador de ideias um jornalista e não um pensador de primeira grandeza não aquele homem sólido capaz de dizer que a verdadeira heurística ontológica da hermenêutica contemporânea são as afirmações epidídicas aí sim você é inteligente aí você é brilhante quando você fala de forma que ninguém lhe entenda você é um intelectual sólido já que ser entendido é o principal medo da academia Freud inventou a angústia associada a sexualidade e civilização Bauman acrescentou a questão de classe de consumo e a liquidez se soma a todo esse repertório evidente ele passou a escrever muito mais juntando suas crônicas ao Corriere de la Serra ele lançou um livro simples de pequenos textos repetindo o que Humberto Eco fazia na Itália pequenas crônicas sendo acusado da mesma forma que Bauman ele passou a escrever 44 cartas do mundo líquido dizendo coisas muito claras muito diretas mas muito lineares a minha preferida do texto é quando ele diz farmácias não são mais farmácias lojas agora são farmácias porque as lojas vendem remédio para depressão se você está mal compre uma bolsa se você está deprimido renove o guarda-roupa se você não tem mais sentido na sua vida gaste que o sentido virá automaticamente as farmácias deveriam emitir talão de receitas elas se transformaram não no ponto de consumo porque o consumidor na ilusão de ser sujeito ao comprar diz ele no texto se torna objeto de consumo porque ele transforma seu próprio corpo em outdoor de marcas seu corpo passa a ser uma marca que ele exibe feliz aumentando cada vez mais os registros de marca da sua roupa tudo aquilo que Bauman tenta é atingir as pessoas a ponto de ele escrever sobre educação de crianças a ponto de ele escrever sobre todas as atividades humanas simplificando a linguagem sem eliminar a complexidade do pensamento talvez de quando em vez arrependido desse espírito mais amplo ele lança livros como ensaios sobre o conceito de cultura em 2012 em que o leitor de amor líquido ou de vida líquida vai ler mais um livro do Bauman e emperra no primeiro parágrafo Bauman com raiva faz um livro técnico absolutamente sofisticado quase ilegível para a maioria das pessoas acho que era um recado eu também sei pensar difícil eu também sei ser hermético apesar de ser um livro extraordinário os entrevistadores acorriam a Lidzer eram hipnotizadas pelas suas sobrancelhas imensas e brancas de taturana despenteada pela sua calma em explicar o termo liquidez conheceu grande fortuna crítica e quando ele chegou aos 82 anos sua década final de vida Bauman conheceu o sucesso pessoal financeiro e social coisa que ele nunca havia experimentado antes convidado a receber um prêmio na Câmara Europeia de Estrasburgo perguntaram tem que tocar o hino do seu país ele pensou a Polônia me expulsou a Inglaterra não é o meu país o que eu toco? ele mandou tocar o hino da Europa ou seja o movimento de Beethoven da nona sinfonia o ódio e a alegria que é o hino da Europa para ele ele era um europeu não um polonês e não um inglês só para dar um exemplo de como ele dava entrevistas para o jornal O Globo aqui do Brasil ele disse a jornalista Carla Monteiro uma frase absolutamente linear e fascinante estamos constantemente correndo atrás o que ninguém sabe é correndo atrás de que quase que descreve a nós em São Paulo todos apressados todos atrasados todos tendo que correr para o nada e chegando lá tendo que correr para outra coisa todas as pessoas entendem essa frase no qual ele mostra que o esvaziamento de sentido de vetor de teleologia é uma das características da pós-modernidade eu tenho que parecer ocupado sempre teclando sempre digitando sempre mandando coisas mas eu não tenho nada absolutamente nada dessa importância ora a habilidade do anglo-polonesco em a frase de penetração mediática por estratégia ou por talento próprio ele escrevia línguas acadêmicas e era bilíngue escrevia línguas para o grande público ao analisar os famosos motins de 2011 que toda a imprensa estava tratando em Londres como uma nova revolta como um novo movimento cartista como um novo domingo sangrento como um ressuscitar da luta de classes Baumann se opôs a todas as análises e disse que os motins de Londres de 2008 não queria redefinir classes sociais mas queria incluir consumidores excluídos no processo de consumo a questão não era política não era liberdade igualdade fraternidade não eram as barricadas de 1830 em Paris ou de 1848 ele nota que o principal alvo dos motins era quebrar vitrines e pegar iPhones e comenta em um texto extraordinário que as coisas que mais foram roubadas foram carregadores e fontes de celular que a gente nunca tem eles são um mistério a prova de que o saci existe Bauman ao invés de pensar como luta de classes como sua formação inclinaria ele fala de acordo com o seu conceito traduzido em 97 no livro que eu citei como uma nova forma de inclusão no consumo se o antigo conceito de pós-modernidade era a cultura própria do capitalismo tardio a base nova era a Apple o novo mundo tem uma maçã mordida o desejo das pessoas é esse os jovens não são mais revolucionários os jovens são Apple Nários os jovens não querem mais um mundo famélico como Vítor Hugo descreveu nos Miseráveis não roubo mais como Jean Valjean uma coisa para comer eu roubo uma coisa para me conectar os crimes passam a ser de status e eu te roubo não exatamente dos seus bens mas do seu tênis importado e do seu celular esse é meu objeto são crimes de status não mais crimes famélicos era um motim capitalista dentro do capitalismo não eram mais os brioches mas os smartphones essa é a novidade de Bauman Bauman não lança um movimento de condenação a isso ele não fala de ter uma geração melhor ou mais profunda frase típica de quem está envelhecendo no meu tempo pelo contrário ele comenta que em Paris ouviu de Sartre Sartre morreu em 80 Bauman era um homem idoso ele ouviu em Paris uma conferência de Sartre em que o filósofo existencialista dizia que vocês tem que desenvolver um projeto de vida que siga toda sua vida a partir de valores que vocês tenham decidido como corretos e ele diz não há mais projeto de vida ninguém planeja a vida além de um semestre nenhum jovem fica no emprego mais por 40 anos a geração que Bauman conheceu a geração Z é uma geração que pensa médio prazo amanhã e longo prazo maio e aí vai aquela ideia que a minha geração teve eu sou o último ano de baby boomer aquela geração que entrava no emprego e tratava o emprego como um projeto de vida lá eu queria morrer lá eu queria entrar e morrer aquilo que o modelo Toyota consagrou no Japão a fidelidade a uma empresa isso não existe mais há um aluno que anuncia a Bauman que obtivera 500 amigos em um só dia Bauman comenta eu tenho 90 anos e eu consegui 5 amigos mas Bauman não julga o aluno apenas comenta que ele e aquele jovem tinham duas noções distintas do que era amizade ele e aquele jovem pensavam diferente mas voltemos ao tema título desse módulo medo a epígrafe da obra medo líquido ela é fascinante é uma epígrafe tirada de outro gênio literato que é Cervantes que ao lançar em 1605 a primeira parte do seu Quixote escreve o medo tem muitos olhos e enxerga coisas no subterrâneo ora o medo não é exclusivo dos humanos porque os animais também tem medo logo o medo não é exclusivamente cultural o medo também é instintivo ele é biológico não é uma invenção apenas da sociedade a novidade da pós-modernidade é que ao invés do medo direto do século XVI da peste ou do fim do mundo ao invés do medo direto de 1939 do flagelo da guerra agora nós temos os medos que enxerga nos subterrâneos medos plasma medos sem forma medos sem limite a internet colabora para isso talvez alguns aqui já nem lembrem então ouçam o tio em 2000 a internet divulgou o bug do milênio o mundo iria acabar porque ao chegar a 00 os computadores voltariam a 1900 incapaz de distinguir já que os computadores usavam apenas dois dígitos para registrar o ano os aviões cairiam os bancos errariam todas as contas você perderia seus depósitos sua aposentadoria iríamos todos para as cavernas de novo imprima seu extrato na noite de 31 de dezembro retire seu dinheiro do banco não ande de avião no Réveillon porque a meia noite o mundo terminará todos aqui que como eu já eram adultos e maduros em 2000 sabem que não ocorreu nada absolutamente nada o mundo continuou tão tedioso quanto no ano anterior mas a internet passou a criar uma possibilidade de divulgar como um vírus um medo impreciso um medo que atinja a todos a internet tornou coletiva a percepção de uma tragédia como a experiência terrível do furacão Katrina em agosto de 2005 faz séculos que o Caribe e o Sul dos Estados Unidos são atingidos por furacões mas a televisão a internet os tablets e os celulares passaram a mostrar em 2005 o Katrina se aproximando o Katrina está chegando não sabemos se ele vai para a Flórida ou para o Texas alguma cidade vai ser destruída o Katrina vem vindo e todas as pessoas fugiram de todos os lugares ele acabou atingindo só Nova Orleans e foi trágico a casca da civilização diz Bauman é frágil e a internet explora esses limites debaixo debaixo do meu verniz de educação existe o cão selvagem diz Bauman vamos dar um exemplo aqui há 1500 pessoas educadas simpáticas e tranquilas para fins de cálculo aqui há 1500 pessoas silenciosas confortáveis que fizeram ao menos uma refeição hoje alguns duas alguns três ou quatro aqui há pessoas que estão bem sentadas sem nenhuma dor notável somos o melhor da espécie humana educados ordenados entramos aqui sem brigar sairemos em ordem essa é a situação humana? não fechem-se essas portas diminua-se o oxigênio anuncie que ficaremos aqui um mês e apenas um danoninho sobre a mesa e eis que roubesianamente vai voltar ao estado da guerra de todos contra todos porque eu sou simpático a você e você é simpático a mim porque não disputamos a mesma fonte de alimento ou o mesmo ar no momento que eu colocar em confronto pelo instinto do cérebro reptiliano mais profundo que nós temos o cão selvagem aflora é aquilo que já havia sido denunciado em um livro fabuloso que virou um filme extraordinário o senhor das moscas the lord of the flies que é Beelzebú o demônio que é senhor das moscas pegue alunos simpáticos com faces rosadas de gravatinha com no windsor da inglaterra faça esse avião cair numa ilha faça eles passarem fome e aquele inglês fleumático de um colégio interno vira um monstrinho surge em cada um um gremlin um bebê de rosemary que nós não sabíamos que tínhamos a civilização é uma casca a civilização é uma pequena pátina que pode ser eliminada a qualquer momento o grande medo para Balma vem de outra fonte o grande medo vem da fonte de ser excluído e como ele estava escrevendo esse livro no apogeu de um reality show na Inglaterra ele diz que o reality show é a catarse em que eu posso ao invés de ser excluído nosso grande medo eu posso excluir telefonando eu quero que ele seja eliminado isso me dá um poder de transferir meu medo da exclusão para a televisão ele aprofunda a ideia do reality show porque na Inglaterra havia também e a Big Brother o que leva tanta gente a dizer que não vai votar na Inglaterra já que é optativo voto lá o que leva tanta gente a dizer não exercerei meu direito cívico mas eu votarei no Big Brother como nós chegamos a esse ponto em que alguém não omite seu desejo de participar do Big Brother mas não quer participar das eleições do parlamento como nós chegamos a esse ponto para ele faz parte de um processo um mistério ele não usa a expressão eu usaria dessa nova psicose dessa nova neurose melhor dizendo que se chama FOMO que é o F de medo de ficar de fora missing out o medo de ficar de fora já é uma doença classificada nos Estados Unidos a FOMO vem ao lado da anomofobia a anomofobia o medo de ficar sem o seu telefone conectado à internet e uma terceira doença ainda não classificada mas já detectada o medo de meu celular não ter mais bateria ele provoca palpitação taquicardia nas pessoas tudo isso já lembrava de Hedrida que o nosso medo é que termine o meu mundo não exatamente o mundo a liquidez atual reforçou o caráter temporário da vida os limites do mundo foram quebrados completamente porque surgiram novos players que sempre estiveram lá mas agora reivindicam a reinvenção social surgem movimentos de orgulho gay surgem movimentos feministas surgem movimentos de lésbicas de orgulho negro surgem movimentos que querem um espaço onde antes não tinha e eu estou cada vez mais cercado em Londres por colegas islâmicos nos Estados Unidos por latinos e em Roraima por venezuelanos os mundos dos bárbaros estão chegando e aumenta o meu medo enormemente o aumento do medo no mundo líquido que Bauman descreve é o aumento exatamente da fragilidade e da minha incapacidade de pensar grandes projetos que garantam alguma segurança parte do iluminismo fundou toda a ideia de combate ao medo na ideia de tecnologia e razão para controlar a enciclopédia se preentendia a enciclopédia almejava ser uma explicação do mundo inteiro Voltaire escreveu sobre o terremoto em Lisboa e comentou como seria bom ter tecnologia para prever é curioso que toda a racionalidade que os iluministas anunciavam chega no século 20 a um projeto assassino e racional chamado Auschwitz ou seja a racionalidade esbarra nessa pulsão de morte e facilita aos assassinos essa pulsão de morte quem nos protege no mundo de hoje que proteção cada um e cada uma aqui de vocês tem a proteção dos senhores das armas atômicas somos protegidos por Trump e pelo presidente da Coreia do Norte terrível minha segurança depende de Trump o mundo não vai terminar se o presidente da Coreia do Norte não perder a cabeça são eles que me controlam o medo é muito profundo e para piorar apesar das tragédias naturais serem universais existe o medo da pobreza porque um terremoto de 7.3 no Japão há três anos causou 25 mortos um terremoto de 7.0 escala Richter no Haiti causou 316 mil mortos os terremotos ocorrem em todos os lugares onde há falhas geológicas mas os ricos sentem a tragédia diferente dos pobres vem uma outra questão importante a chuva que eu admiro é diferente para quem vive à beira de um córrego não coberto o terror global aumentou muito esses medos se a tecnologia produziu aviões cada vez mais seguros cada vez menos com risco de acidente o medo líquido produziu a necessidade de eu examinar se meu vizinho tem estereótipo de algum terrorista se meu vizinho tiver esse estereótipo e estiver usando o computador em uma língua que pareça terrorista eu começo a assustar e aí vem uma grande questão para a Balma que eu acho extraordinário qual é o problema do medo gente se ele é histórico se ele é inerente à espécie humana se os homens das cavernas tinham medo se os homens medievais tinham medo o problema do medo atual é que sendo ele subterrâneo generalizado como lembra Cervantes na epígrafe faz com que eu abra a mão da minha liberdade para fugir do medo eu aceito que me examinem muito antes de entrar em um avião porque afinal é terrorismo eu aceito viver em condomínios fechados eu aceito viver atrás de grades eu aceito que o Estado coloque câmaras como em Londres em todos os lugares e essas câmaras filmam todos eliminando a intimidade eliminando a individualidade mas por que eu aceito essa barbaridade? porque é isso ou o terror é isso ou o ataque e aí é muito interessante porque ele cita no seu livro que a nossa capacidade de entregar a nossa liberdade atinge um caso muito específico que todos aqui lembram do brasileiro que foi assassinado no metrô de Londres pela polícia londrina não sendo um elemento perigoso não estando armado e como se sabe sequer tendo corrido naquele momento a polícia o executou em nome do medo do terror já que Londres acabaram de viver um terrível atentado e os londrinos lamentaram nos jornais os londrinos escreveram que era preciso mais treinamento para a polícia mas ninguém protestou apenas alguns brasileiros e estrangeiros porque os londrinos diziam foi uma tragédia mas antes isso do que outra bomba no metrô o medo nos tornou profundamente covardes a confiança no Estado aumentou porque nós queremos ser felizes a qualquer custo queremos ser felizes e seguros a qualquer custo fomos levados a crer que a felicidade está acessível a todas as pessoas diferente do século XII por exemplo queremos ser felizes inclusive invenção burguês do XIX queremos ser felizes no casamento é extraordinário é uma invenção burguês do XIX desconhecida para a histocracia francês do XVIII desconhecida no Império Romano eu devo amar a pessoa com quem eu estabeleci um contrato matrimonial e para sempre e cada dia mais ora quem deixará de fornecer a um banco todos os seus dados privados se isso vai protegê-lo de um hacker ou de um ladrão o banco pede que vocês deem tudo para protegê-lo de um invasor da sua conta quem deixará de dar sua digital para aumentar a segurança e aí uma coisa extraordinária para refletir que não é de Bauman mas nasce da ideia dele o caso de Zuckerberg e Facebook que Bauman não acompanhou é um caso interessante todos ofereceram ao Face todas as informações todos deram ao Face onde andam com quem andam o que comem todos deram na sua rede social tudo e agora dizem Zuckerberg não está usando direito esses dados não é uma defesa de Mark Zuckerberg mas é um pensamento que antes dele manipular dados nós voluntariamente entregamos todos esses dados eu registro o que compro registro onde vou registro informo em São Paulo o meu CPF para o governo informo tudo comunico a todos depois diz o governo está muito invasivo na minha vida privada é isso que é uma das marcas contemporâneas quando Bauman lembrou o famoso inverno do descontentamento 78 79 citação do Ricardo terceiro quando os ingleses fizeram muitas greves isso possibilitou a ascensão de uma conservadora Margaret Thatcher ele lembrou que os ingleses estavam insatisfeitos com os salários e o resultado levaram ao poder uma mulher que desmontou os sindicatos que defendia os salários ou seja voluntariamente eu faço isso voluntariamente eu penso exatamente nessa questão no mundo líquido para Bauman o silêncio em nome da morte Jean Charles de Menezes é o sinal criminoso que nós perdemos toda a humanidade em função do medo toda a solidariedade em função do medo deixamos de ser seres autônomos porque o medo nos domina e pensamos antes segurança depois direitos humanos quando eu passo a selecionar quem tem direito a direitos humanos eu já cometo um erro brutal porque é óbvio que se a palavra diz direitos humanos qualquer pessoa que seja humana tem direito a ela todos tem inclusive um senador da república todos são no fundo bem no fundo mais fundo ainda seres humanos os direitos humanos são para nós para quem corre no crime para quem trafica para quem comete um assassinato porque não é a defesa do crime mas é a defesa da individualidade a defesa de um direito fundamental para Bauman outra coisa que está provocando tudo isso é que os intelectuais pararam de se engajar politicamente na busca de uma sociedade mais livre mais respeitadora dos direitos humanos e passaram a apresentar apenas propostas políticas ou de engajamento político e não mais de reflexão citando Hegel a famosa frase que também aparece no final de Blade Runner a versão original quando o replicante salva a vida de Harrison Ford ele diz citando Hegel o diálogo do senhor do escravo viver com medo é ser escravo e para Bauman nós nos tornamos voluntariamente escravos do nosso pavor aceitando sermos prisioneiros nas nossas casas aceitando o toque de recolher nas ruas aceitando fechar os vidros subir muros e contratar guardas aceitando voltar a idade média porque as invasões bárbaras estão ali e aceitando que isso dê um lucro extraordinário para muita gente porque há muita gente vivendo da indústria do medo junto à indústria de drogas a indústria de armas é uma das mais prósperas do mundo eu para ser salvo a metáfora de Bauman é minha para ser salvo eu aceito qualquer salvo conduto inclusive a ponta do chicote para sair do buraco da insegurança eu pego o que me jogarem inclusive a ponta do chicote aceitando o controle em nome da segurança Oscar Wilde havia dito que o progresso é a realização de utopias mas Bauman diz que o nosso tempo é um tempo de fim de utopias nós não usamos mais como desde o século XVI Thomas More havia instituído o progresso de uma sociedade instituída como um modelo que deve corrigir o modelo que deve corrigir o presente ao invés da reforma social diz Bauman e coletiva instituímos espólios de competição individual apropriados a retrotopia título do seu livro póstumo nasce e provoca quatro questões que eu apenas indicarei porque não é o nosso objetivo primeiro voltamos a Hobbes e a crença no caráter destrutivo do projeto social a guerra permanente não há mais um leviatã mas centenas de pequenos leviatãs autoritários não há mais um grande leviatã uma grande ditadura mundial arriscando o mundo como o nazismo mas há a empresa a escola o condomínio e todos os lugares onde as regras do leviatã são aceitas pelas pessoas tudo isso é complementado por uma expressão dele muito interessante que além do estado do leviatã queremos a volta ao útero que é o isolamento em tablets e celulares a autossatisfação que é a regra atual a liberdade é apenas individual o útero cria zonas de conforto câmara de ecos viés de confirmação e sala de espelhos quatro expressões que o Bauman usa mas que não são deles zona de conforto onde eu só escuto pessoas que concordam comigo viés de confirmação porque todo mundo diz no meu grupo que determinado político é a salvação do Brasil câmara de eco porque eu digo viva fulano e as pessoas dizem viva então eu entendo que é coletivo e acima de tudo o viés do espelho onde eu só olho a mim narcisicamente que é a volta ao útero redes sociais são por excelência a volta ao útero o medo é perder a única coisa que parece valer no mundo líquido a individualidade nossa liberdade nossa promessa de felicidade que se realiza na reconstrução nostálgica de um mundo que jamais existiu infelizmente a construção desse passado retrotópico para Bauman não é a fantasia de blindagem diante o real mas é o processo de impedir um avanço e uma solução mais ampla a retrotopia é uma nostalgia deletéria danosa que impede de que eu sonho com o futuro idealizo o passado que não voltava quando na minha infância todos eram gentis quando numa infância ninguém jamais foi assaltado quando na minha infância não tinha essa sacanagem quando na minha infância todos andavam por São Paulo com cestas de morango distribuindo as pessoas felizes absolutamente felizes nosso hábito de reinventar o passado como um espaço utópico negando a utopia de futuro faz com que Bauman cite a frase de um homem certamente mais à direita do que ele apesar de ser do partido democrata ele cita o discurso de posse de Roosevelt só devemos temer o próprio medo porque ele acha que Roosevelt tocou no ponto qual é a única coisa que pode destruir qual é o único processo que pode te afastar da sua liberdade é o teu medo é o teu medo quando eu fico mais em fato que eu uso o tu de novo do Rio Grande do Sul é quase um ato reflexo só o teu medo é teu inimigo porque só o teu medo é a barreira diante da felicidade da liberdade da entrega ao outro as retrotopias significam acima de tudo instituir o medo como meta o isolamento do útero e as câmaras de eco só devemos temer nosso medo voltando a Roosevelt só podemos ser impedidos por nós mesmos só podemos vencer a nossa sociedade frases de Bauman adjetivos baumanianos desigual violento racista misógino homofóbico excludente pela superação do medo só sairemos da caverna platônica reatualizando uma metáfora de Platão só sairemos do fundo da caverna onde vemos projeções no fundo onde vemos imagens fantasiosas não temos nenhuma clareza de olhar se nós pudermos novamente sair a luz do dia novamente reconhecer em cada um uma parte indispensável da humanidade com iguais direitos a mim saímos das câmaras de eco saímos dos vieses de confirmação saímos das bolhas epistêmicas que reforçam tudo aquilo que eu penso saímos dessa caverna retrotópica que incapaz de pensar o futuro reconstrói o passado incapaz de estabelecer laços sociais sólidos se refugia nas redes sociais incapaz de abraçar manda coraçõezinhos cafona para todas as pessoas incapaz de ter um contato pessoal inunda o mundo de um bom dia antipático onipresente inútil e gelado só sairemos dessa caverna retrotópica platônica essa é boa para guardar só sairemos dessa caverna retrotópica platônica se tivermos a coragem que platão incita em todos que querem pensar sai a luz perceba o mundo e perceba que não adianta nem nós aqui nessa sala extraordinariamente bonita com acústica perfeita com cadeiras confortáveis cercados pelos novos bárbaros pela cracolândia pelo mundo que está cercando essas ilhas de estabilidade que eu faço questão de não notar que eu faço questão de passar rápido que eu faço questão de não perceber na esperança inútil que se eu não olhar para eles eles nunca chegarão até mim historicamente todo movimento de bárbaros entre aspas como lembra Cavafes o poeta grego todo movimento de bárbaros tende a eliminar a segurança dos civilizados quando eu conseguir sair da caverna retrotópica quando eu conseguir reinstituir o padrão humano de todos quando eu conseguir reestabelecer solidariedade em Serra Bauman já morto quando o livro foi publicado enfim nós teremos de novo utopia chance de corrigir e finalmente deixaremos de olhar para trás e começaremos a olhar para frente começaremos a seguir para frente a maior lição de Bauman não são apenas os livros a maior lição de Bauman está na vida que ele levou em meio a experiências trágicas de holocausto perseguição de um governo totalitário polonês e soviético perseguindo sempre o que ele acreditava voltado aos seus valores humanísticos e éticos profundamente ligado à sua família dizendo até a véspera da sua morte com mais de 91 anos no ano que completaria 92 Bauman disse a vida é fascinante vale a pena viver porque eu estou aqui e eu sou humano a vida dele foi fascinante a obra dele é extraordinária mas o exemplo de vida foi aquilo que Gandhi disse na Índia a maior lição que eu deixo é minha biografia o resto é secundário se a gente tivesse essa coragem se eu tivesse essa coragem se eu seguisse essa coragem baumaniana eu tenho certeza que eu seria melhor o mundo seria melhor e as pessoas seriam melhores era isso que eu queria dizer nessa linda noite emocionante nessa sala São Paulo na qual pela primeira vez eu ocupo esse palco e não a plateia onde eu fui feliz tantas vezes muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado mesmo do fundo do coração obrigado 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 muito obrigado obrigado muito obrigado o café filosófico é filmado então eu não posso levantar porque eu tenho eu sou um professor que não gosto de ficar parado só que aqui por causa das regras de câmera e de marcação de cena eu não posso levantar gostaria de estar andando gostaria de descer gostaria de estar mais presente mas hoje estou fixo aqui como um relicário para ser homenageado e não tocado temos agora um momento de perguntas e está então com a palavra quem vai perguntar por favor obrigado carnal a gente está transmitindo ao vivo agora tanto no site do instituto quanto no aplicativo no youtube também no facebook tivemos um alcance de cerca de 50 mil pessoas que passaram para dar uma olhada na palestra de vários lugares não só do Brasil do mundo inteiro aqui pessoas que nos acompanham nos Estados Unidos República Dominicana Uruguai Inglaterra Alemanha México Portugal e até no Japão amanhã já estão vendo essa palestra ao vivo agora e alguns elogios também aqui só para repassar da Graciela falou que adora te ouvir sincera e consistente a Ana disse que você é brilhante como sempre e a Liliane falou que você literalmente resumiu a vida dela com essa palestra vida longa e próspera para começar a primeira pergunta vai vir do curador vou chamar ele aqui pedir até um palmas para ele para o José Alves de Freitas Neto por favor obrigado 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 bom Leandro parabéns pela palestra realmente era o que esperávamos afinal de contas discutir os grandes intérpretes para questões do século XXI não poderia deixar de tratar de Bauman que talvez esse ciclo todo seja o nome que mais tem impacto nesse início de século XXI mas a minha pergunta ela é bem direta e é a seguinte ao falarmos tanto de mundo líquido da maneira como o Bauman trata será que nós não estamos num universo que talvez 20 anos depois tenhamos espaços para mais dramas sólidos do que líquidos considerando fanatismos sectarismos e toda a ordem de ismos e de segurança de certas pessoas será que de fato existe um projeto para o mundo líquido é uma questão fascinante obrigado pela pergunta José Alves é uma questão fascinante porque Bauman quando diz líquido não quer dizer pelo contrário é quase uma obsessão dele que nossos problemas foram resolvidos Bauman escreve sobre o fanatismo Bauman escreve sobre a violência Bauman escreve sobre a pobreza só que o que ele quer dizer é que se antes nós cultivávamos ódios ou problemas por séculos durante 700 anos cristãos e mouros se enfrentaram na península ibérica a guerra da reconquista hoje os nossos ódios são muito passageiros hoje os nossos ódios vão mudando o que não quer dizer que nossos problemas não continuam extraordinariamente pungentes Bauman chama atenção o tempo todo sobre a pobreza Bauman chama atenção sobre o escândalo da desnutrição especialmente infantil Bauman toma partido em função dos mais desfavorecidos claramente revelando sua origem de pensamento socialista revelando uma sensibilidade de sociólogo muito importante então quando se fala em líquido não se quer dizer que nós resolvemos os problemas e nem de que os problemas deixaram de surgir no livro medo líquido ele cita uma frase conhecida que somos a primeira geração da história que pode cometer suicídio planetário se antes Gengis Khan podia devastar a Ásia seu neto Kublai Khan podia dirigir um império gigantesco hoje um aperto de botão pode extinguir a vida como a conhecemos no planeta ou seja não é que o problema seja menor mas a nossa questão de foco em relação aos problemas é absolutamente oscilante o que é como eu já disse em várias palestras para ser breve que muita gente quer perguntar o que é o mundo sólido de alguma forma é o mundo que me formou por ter nascido no interior do Rio Grande do Sul eu pertenço a uma geração que aqui em São Paulo seria alguém de mais de 70 anos porque o Rio Grande do Sul tem uma paralaxe com São Paulo de uns 20 a 25 anos então eu vivi uma experiência que aqui um paulistano uma paulistana talvez tenha vivido uma geração à frente da minha minha mãe me batia e não tinha dúvida alguma que isso me faria uma pessoa melhor seguia o velho axioma criança é chantilly bate que cresce nossos professores nos castigavam eu vivia uma família muito amorosa mas com práticas autoritárias como quase todas as famílias eu vivia uma escola autoritária e um país autoritário o Brasil era uma ditadura minha escola era uma ditadura e minha família era uma ditadura o argumento se resumia a não pode por quê? qual parte do não você não entendeu? esse é um mundo sólido acima de tudo um mundo onde as pessoas não tinham dúvida apesar dos problemas serem os mesmos de hoje fome, assassinato pedofilia violência contra as mulheres são os mesmos de hoje só vem a questão você quer colocar seu filho em uma escola construtivista ou enfatizando o conteúdo ninguém tem resposta uma pessoa um pouco mais distante dos polos vai dizer tanto faz vai dar errado de qualquer jeito sinta-se livre a questão do mundo sólido é exatamente a questão que não duvida e talvez por isso a violência nazista seja tão notável para nós mas aí o que adverte Balma não sobre problemas menores hoje mas ele adverte uma vez um texto muito bonito há duas maneiras de eu impedir que vocês tenham acesso à verdade a primeira maneira é censurar como fazem todas as ditaduras de direita ou de esquerda eu censuro e você não tem acesso à verdade a segunda maneira é atual afogá-los em dados jogar tanta coisa na internet tantas fake news tanta variedade que você não tem mais a mínima ideia do que é certo e o errado é uma forma sofisticada democrática aberta capilarizada atomizada de fazer com que ninguém mais pense a falta tradição de ditadura o excesso tradição de estado de direito ou seja somos quase uma ditadura perfeita sofisticada no qual o grande irmão já existe e as pessoas são controladas não mais por teletelas como na obra do Orwell mas por telas de celular pelas quais as pessoas morrem ao dirigir e morrem ao andar na Paulista e são assaltadas ou atropeladas que é mais importante olhar a tela do celular do que preservar a vida esse é um mundo líquido mas não que os problemas tenham diminuído obviamente Bauman reconhece que eles são iguais ou maiores que no passado outra questão por gentileza são duas perguntas que vieram da internet uma é do Gustavo aqui hoje que ele diz já que o dilema da liberdade e segurança para Bauman é insolucionável como seria interpretado a volta do pensamento conservador e pronto para abrir mão das liberdades e a outra é da Eliana Sodré que está relacionada que é qual seria o grande medo atual seria o medo de perder a liberdade se eu seguir Bauman pegando pela última questão nós não temos medo de perder a liberdade nós temos medo de perder a segurança vou acrescentar a Bauman um texto extraordinário Drauzio Varela volume 3 da sua trilogia prisional chamado Prisioneiras especialista em sistema prisional Drauzio Varela nos diz os presos e as presas que eu conheci jamais pensaram no conceito liberdade presos e presas pensam apenas uma coisa sobreviver eles não sonham com a liberdade não olham pela janela como o conde de Monte Cristo no castelo de If não suspiram na janela ah se eu fosse livre eles suspiram para preservar a liberdade e pegando o exemplo do Drauzio Varela uma facção criminosa ao dominar os presídios oferece a segurança que o Estado antes não oferecia oferece a ordem e os presos estão felizes grosso modo inseridos nessa ordem autoritária mas uma ordem que preserva a vida das pessoas logo não é liberdade o grande drama humano mas é sobrevivência então voltando a ideia de que o grande medo atual talvez não seja ou certamente não é que eu seja menos livre mas eu ficar de fora eu ficar sem acesso e ficando de fora e sem acesso não conseguir existir as pessoas entregam sua liberdade com relativa facilidade não há nada mais expressivo e poético que o brilhante filme de Almodóvar Atami especialmente o momento em que a mulher que está sendo sequestrada e mantida refém diz com certa síndrome de Estocolmo ao seu agressor Atami eu quero eu quero exatamente isso porque aí não se enganem por mais que a gente escreva sobre liberdade o grande sonho humano é segurança liberdade é um desejo importante muito mais teórico do que prático o que explica a ascensão de parte desse novo conservadorismo perguntem as pessoas se elas querem habeas corpus liberdade de imprensa pluripartidarismo ou querem cesta básica eu posso dizer que não quero cesta básica porque não dependo dela mas se eu tivesse que escolher entre comida e habeas corpus eu preferiria comida então quem garante certa liberdade individual que é o projeto conservador original que não haja um estado controlador é uma pessoa que promete a um liberdade a um segurança e a todos que vai exercer seu papel policial reprimindo e isso o torna carrasco e verdugo em meu nome eu não preciso mais sujar as mãos não preciso mais ser eu carrasco e verdugo que o estado assume essa posição repressora então essa sedução é muito fácil de entender e ela não é brasileira ela é hoje mundial absolutamente mundial é um risco toda posição extrema em política é um risco um risco para a liberdade e para a democracia outra questão é uma questão que veio aqui do público da Marisol Cordeiro e ela te pergunta quais são as alternativas para manter-se lúcido e são na pós-modernidade sem se excluir totalmente da civilização quais são as alternativas é muito complicado responder a isso mas eu diria que uma das questões mais importantes é você saber que custo você pagará pela inclusão que custo você pagará por publicar fotos em redes sociais que custo você pagará pela abertura da sua individualidade e da sua liberdade que custo você pagará ao permitir ser fotografado em qualquer situação inclusive íntima não interpretando corretamente como seria que uma vez que a imagem entrou na internet não sai mais então que custo você paga em nome dos seus valores que custo você está disposto a enfrentar em nome daquilo que você realmente acredita o que eu acho é que aquilo que nós recebemos em troca do mundo chamado líquido é muito pouco comparado com aquilo que abrimos mão aquilo que entregamos para preservar a segurança é pouco comparado com aquilo que recebemos a paga é pouco logo eu tenho que perguntar abertamente qual é de fato a minha intenção meu objetivo e meu valor respondendo isso eu posso saber que várias coisas merecem o sacrifício várias lutas merecem um grande sacrifício mas as lutas expressivas a luta contra o racismo a luta contra a violência contra as mulheres jamais a luta de trânsito jamais o bate-boca de internet com quem você está discutindo quando discute na sua rede social o que você ganha trocando acusações petralha e coxinha recomendação que eu fiz aos meus alunos toda vez que você for insultado leia um conto de Machado de Assis chegará o final do ano você estará culto e sólido e o outro estará babando no seu ódio é necessário que eu beba para que algo seja venenoso voltando a uma frase que eu uso muito não toquem tambor para maluco dançar tenham valores claros entendam que o ódio da pessoa pertence a ela e é um direito dela e é um sinal claro voltando a Freud que a realização sexual dela está muito reduzida e está concentrada na rede social não que a minha esteja ótima mas pelo menos eu não quero que isso seja o objetivo que isso seja o meu foco estabeleçam valores substantivos afastem-se dos valores adjetivos evitem o ódio a qualquer custo porque ele não constrói absolutamente nada engajem-se abertamente em lutas que valem a pena essas lutas pela educação pela alfabetização pela defesa da infância essas valem a pena o trabalho o serviço o empenho as outras são ódios de irresoluções pessoais a próxima veio também aqui do público diz assim Bauman alertou sobre as redes sociais como uma armadilha mas de qual armadilha ele se refere? a da exposição a da necessidade de exposição a da falta de vida fora da rede social como eu tenho mais idade Bauman mais do que eu tenho ao falecer nós consideramos por formação que o contato real é superior ao contato virtual eu não tenho certeza se isso é verdade eu já fui testemunha de adolescentes namorando um de frente para o outro através do whatsapp um de frente para o outro ocupando as mãos de forma diferente que eu ocupava na mesma idade para mim um absurdo o fato de que quando eu sento com alguém para comer quando eu sento com alguém para conversar e a pessoa olha no celular eu fico irritado e me sinto ofendido o que significa isso? que eu estou mais velho que eu tenho outro padrão não que isso seja ruim a grande questão não é saber se o contato real é diferente do contato virtual talvez para uma pessoa seja talvez para outra não mas o que de fato eu quero e se o contato virtual não é simplesmente reflexão baumaniana uma maneira de eu me proteger dos riscos da relação uma maneira de eu impedir a agressão e de controlar porque a todo instante eu posso bloquear sair dizer um palavrão ou mandar um coraçãozinho o meu controle é total em uma relação ao vivo meu controle não é total eu sou obrigado a negociar mais então há que se saber se a minha presença virtual não é uma presença que nasce exclusivamente da minha incapacidade de negociar meu narciso da minha incapacidade de negociar a diversidade da minha incapacidade de sair da minha câmara de segurança da minha câmara de eco do meu viés confirmativo aí nesse caso abertamente eu diria que o contato virtual não é fruto de uma nova geração ou de uma nova percepção mas é fruto de um tipo específico de covardia hoje que é a covardia de não enfrentar a diversidade e o drama de fazer negociação com as pessoas existir é negociar viver em família é negociar ter amigos esposa marido namorados é negociar é engolir sapo diariamente vomitar alguns engolir outros no dia seguinte e tentar chegar a um ponto em que a conversa pode ocorrer na rede social é deletado excluído logo após um palavrão e aí deleta e a pessoa assume outro perfil e volta eu deleto novamente se é esse o ponto eu diria que o contato ao vivo desafia mais e faz eu crescer mais o contato virtual desafia menos mas é óbvio que essas regras mudam e quando eu era adolescente não se podia mandar uma carta datilografada para alguém porque era uma falta de educação tinha que escrever a mão ninguém hoje acha que é uma falta de educação mandar um whatsapp de aniversário há alguns anos se achava que era importante ligar mas o whatsapp vai substituir esse contato e todos estamos correndo lembra a Balma não se sabe para onde logo é melhor o whatsapp que aquela ligação oi é seu aniversário eu estou ligando para dar os parabéns estou dirigindo então então parabéns muitos anos eu estou no trânsito então então eu vou ser breve assim ó é aí eu prefiro o whatsapp rápido que eu possa ver depois bem tudo isso é para a gente refletir que não há um padrão voltando a Sartre que a essência não precede a existência primeiro a existência depois a essência que uma pessoa pode ser feliz através de uma rede social agora qual é o ponto do mundo pós-moderno que está representando um equívoco são aqueles jovens especialmente no Japão que não conseguem mais sair do quarto é um tipo de agorafobia é um tipo de medo ao ambiente externo ficam trancados no quarto sem conseguir sair conectados à internet esse talvez seja o risco maior de um futuro que ninguém mais esse desafio no contato pessoal esse é o grande o grande risco das coisas temos invertido que na minha infância minha mãe mandava voltar porque estávamos na rua o dia inteiro e agora as mães tem que pedir pelo amor de Deus vai brincar na rua você está aí com seu tablet o dia inteiro esse é um risco atual infelizmente a gente tem tempo só para mais uma pergunta a gente vai juntar duas perguntas aqui na verdade uma que veio pela internet uma que veio pelo público a Ana Paula Souza ela quer que você fale um pouco da questão da espiritualidade no mundo líquido e o Davi Guedes aqui do público ele fala que segundo Dawkins qualquer um que se baseie sua moral na religião seria preso algum dia você acha que o mundo líquido atual tem algum tipo de moralidade universal e imutável? se ele é mundo líquido por definição ele não pode ser universal nem imutável isso representa que em filosofia chamamos de um oxímoro uma contradição de termos na frase contradição estrutural de termos então há espiritualidades no segundo semestre eu vou discutir com vários colegas em café filosófico se a fama a exposição a presença midiática não seriam novas formas de mística de achar um sentido externo a vida no qual likes substituem orações e no qual minha imagem é uma verdadeira imagem sagrada correndo o mundo nós vamos ter que pensar que nem as religiões tradicionais do mundo chamado sólido eram universais a maior religião do planeta o cristianismo tem hoje dois bilhões de pessoas logo ela é em relação aos sete bilhões e meio das pessoas ela é minoritária apesar de ser majoritária como religião as outras religiões tem um bilhão tem um bilhão e quatrocentos ou tem alguns milhares então nem as religiões antigas eram explicações universais mas eram explicações suficientes para grupos fechados na sua própria bolha tudo isso é para eu refletir que a ética a moral e a busca de guias para o comportamento podem vir da filosofia podem vir das religiões podem vir de uma reflexão pessoal ser religioso não significa ser ético ser ateu não significa ser ético ser filósofo não significa ser ético sei que é uma surpresa mas precisam saber disso a ética não tem uma fonte única e sua vertente religiosa que é moral não tem uma vertente única desde o século XIX que Nietzsche continuou insinuando e pensando que talvez o último cristão tenha morrido na cruz mas no mundo líquido deveria haver uma vantagem eu não acho mais que exista um discurso totalizador que necessariamente é um discurso autoritário já que ele não pressupõe divergência heresia heterodoxia mas apenas ortodoxia então é essa a grande questão a grande questão atual não é exatamente religiosa ainda que em países como Estados Unidos e Brasil a religião tenha muito mais importância do que em países da Europa por exemplo mas a grande questão é achar qualquer referência válida comunicável objetiva direta que convença mais pessoas todas as convicções são parte do mundo líquido e são reduzidas na discussão a seguinte frase é sua opinião posso eu expressar 200 mil argumentos e a pessoa me diz bom é sua opinião a água ferve a 100 graus centígrados ao nível do mar é sua opinião simplesmente porque o eu emergiu e domina o eu está aqui e o eu é uma dificuldade para a comunicação sempre foi mas agora é uma dificuldade muito específica como vai ser o futuro nunca perguntem isso a um historiador com muita sorte e muito esforço a gente tem alguma intuição sobre o passado o historiador não sabe o dia seguinte o historiador não sabe de nada sobre o futuro o futuro será aquilo que nós fizermos a tendência atual é que esse futuro ainda radicalize essa individuação líquida através de redes sociais e talvez pela tradição histórica o movimento pendular se incline para o outro lado ou seja nós vamos voltar a valorizar toque conhecimento abraço beijo carta manuscrita e datada tudo pode acontecer será o que nós fizemos o futuro pertence a agentes históricos que fazem história mas como lembram um alemão não fazem como gostariam mas fazem história depende exclusivamente da nossa ação e com isso terminamos gente acabou digam a agora eu posso levantar posso levantar obrigado obrigado muito obrigado 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 Obrigada. Obrigada.